A Rádio Nacional da Amazônia faz 43 anos no dia 1º de setembro de 2020. Eu não posso deixar de fazer a minha homenagem a essa rádio que faz parte da minha vida e que me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Trabalhar nela por 41 anos me fez viver momentos inesquecíveis. E a minha homenagem será relembrar alguns desses momentos junto com vocês. Por isso, durante todo o mês de setembro, vou trazer momentos especiais aqui no meu canal. E eu vou começar relembrando uma história que fiz em homenagem à rádio. E ainda hoje, vamos ter outras surpresas para vocês. Por isso, fiquem ligados no meu canal. Vamos ouvir agora, Vivendo o Sonho Nacional. Vivendo o Sonho Tia Alice, Tia Alice! Que foi, Tina? Tia Alice me deu uma vontade de ouvir as suas histórias. Conta uma história pra mim. Claro! Mas hoje, eu não vou lhe contar uma história. Vou lhe contar um sonho. Um sonho? É, Tina. Um sonho que eu tive. Ah, que legal! Sabe, quando eu era pequena, vivia uma vida muito difícil. Nós vivíamos num lugar tão isolado que não tínhamos ninguém pra conversar. Éramos só eu, meu pai e meus dois irmãos. E eu não tinha nenhuma amiga, porque morava num lugar distante de tudo. E eu vivia sonhando. Sonhando? É, nós tínhamos um rádio, mas só tocava rádios estrangeiras. Algumas, a gente nem conseguia entender. E eu sonhava que um dia ia ouvir um som diferente. Um som que a gente entendesse. Uma voz forte. E mais, uma rádio que era feita pra nós, da Amazônia. Feita pra gente. Pensa bem. Esta é a Nacional de Brasília, uma emissora Rádio Brás. Programação da Amazônia. Aquela rádio seria nossa. As vozes se tornariam conhecidas, amigas. Aqui, Rádio Nacional da Amazônia, em ondas curtas. Débora sentou-se trêmula com a mão no coração. Não conseguia nem respirar direito. Rosana, não se preocupe com as ameaças do Roberto, tá? Ele não vai fazer o que diz. Tocaria as nossas músicas. Vou ensinar, ensinar a pureza, a dançar o meu serimbó. Contaria nossas histórias. Hoje, vamos falar sobre cantos e ritmos das tribos do Xingu. Vamos começar com a cantilha das crianças. A cada dia, teria mais vozes. Eu sou novo na cidade, sabe? Aliás, estou de passagem. Vim passar uns tempos com o primo meu, mas não vou demorar muito. Bom dia, Brasil. Bom dia, Amazônia. Bom dia, gente. E eles se tornariam nossos amigos. Que lindo! Um beijo pra você, tá lindinha? Olá, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Passariam recados? Sim. Seria o nosso meio de comunicação. Atenção, Moacir. Sua esposa Regina está pedindo pra você ir sem falta pra Balsas. Tinha novela? Ah, sim, tinha. Cada novela linda. Eu andei chorando, mas já passou. Já passou. Não precisa se preocupar mais, tá? Eu juro que já passou. Ah, você me assusta. Ontem com aquele papo, hoje, chorando. Não se preocupe. Já passou. É, está bem. Você vai à casa de pá? Eles achariam até os nossos parentes distantes? O meu nome é Luciano Guedes da Silva, moro em São Félix do Xingu, Pará. Foi reencontrado a irmã da minha esposa, que era Lúcia Inácio. Aí, um certo dia, o meu irmão na fazenda, ouvindo a Rádio Nacional, ouviu uma carta que ela tinha colocado na Rádio Nacional, no ponto de encontro, programa da Sula Civiles. Aí, realmente, era ela. Pessoas novas iam chegando. Vamos dar um pulo agora até a capital do Tocantins. Eu vou a palmas. Velho Jack, com a banda Cassino Supernova, banda aqui de Brasília. Antes, teve Caetano Veloso com outras palavras. Tia, eu tenho que te contar uma coisa. O quê? Isso não é sonho, é realidade. É a Rádio Nacional da Amazônia. Eu sei, Tina. Não é legal? Meu sonho virou realidade. E eu vivo nele, Tina. Vivo o meu sonho. Não é maravilhoso? Não é todo mundo que consegue viver seu sonho. Meu Deus, que história linda. Isso é uma história de amor, tia. O seu amor pela Rádio Nacional da Amazônia. Acertou. E a rádio também nos ama. A gente sente isso na voz de cada locutor. Isso é verdade. E eu faço parte desse sonho, tia Alice. Porque eu sou ouvinte da Rádio Nacional. Com certeza. Sabe, tia, eu também tenho um sonho. É mesmo? Qual? Quero ser médica. Ah, que lindo. Muito bem. E a Rádio Nacional da Amazônia também faz parte desse sonho. Como? Ué, foi ouvindo a rádio que eu decidi ser médica. Ouvi umas entrevistas onde os médicos ensinavam um bocado de coisa e eu pensei. Vou ser médica. E mais, aqui na Amazônia. Vou cuidar da minha gente, do meu povo. Nossa, estou orgulhosa e emocionada. Pois você vai realizar o seu sonho, Tina. Vai sim. Aliás, eu já estou realizando. Como assim? Uma coisa que eu também aprendi na Nacional foi que nada cai do céu. Tudo que a gente quer alcançar, a gente tem que lutar para ter. Plantar uma sementinha para depois colher o fruto. E como você está fazendo isso, Tina? Ora, estudando. Se eu não estudar, como vou ser médica? Então, já estou realizando o meu sonho, não é, tia? Com certeza. Meu Deus. Como você é esperta. Esperta, inteligente e convencida. Convencida não. Decidida. Uma pessoa que sabe o que quer. Uma pessoa que sabe ir à luta. Parabéns, Tina. Parabéns. Parabéns a mim, que presta atenção em tudo que ouço. Parabéns a senhora, que sonhou e realizou o seu sonho. E parabéns a Nacional, que nos levou a tudo isso, não é, tia? É. E é aniversário da rádio. Dia 1º de setembro, a Nacional fez os peixes colocarem a cabeça para fora d'água para ouvirem o seu sonho. É mesmo. E as nossas cabeças também começaram a mexer para todos os lados, querendo saber de onde vinha aquele sonho. Ai, tia, mas eu tenho que ir. Vou plantar mais uma sementinha para o meu futuro. Fazer a lição de casa de hoje. Muito bem, Tina, muito bem. Ah, e viva a Nacional! Viva! Participaram da história Vivendo o Sonho? Artemisa Azevedo como Alice. Patrícia Fontura no papel de Tina. Narração, produção e direção de Artemisa Azevedo. Sonoplastia de Messias Melo e Artemisa Azevedo. Vivendo o Sonho 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 Obrigado.